...nossa irmã Ruissa, glória a ser dada ao mundo do Senhor, que a irmã feira, quem sabe, um dia acede uma canção que abre de minhas irmãs que pedem com a Palavra de Deus pelas praças do Brasil e de todo o mundo. Glória a ser dada ao mundo do Senhor, nossa irmã Tina, faça a água na canção. Que Deus bendiga a nossa irmã Ruissa e outros irmãs também, que pedem com a Palavra de Deus, de nossas irmãs também, Jacque Velasquez, outras irmãs também, Marcela Gandra também, outra irmã também de outra nacionalidade também, para que nossas irmãs também, e sigam essa predicação da Palavra de Deus, da subvenção, de sua nação, que Deus bendiga a nossa irmã. E é assim que nós, os outros, vamos terminar a predicação, vamos para nossas casas, e assim Deus bendiga a todos os unidos pela Palavra de Deus. Pai, subvenção, e glória a ser dada ao mundo do Senhor, queridos. E é assim que Deus, Ele faz nossas vidas, os irmãos, né, sejam abençoados, em nome de Jesus Cristo, né, a Palavra de Deus foi pregado, né, não podemos nos estendermos mais, mas eu creio que Deus fez um milagre aqui, nesta praça, para honra e glória, com os seus santos irmãos, eu agradeço os queridos, que ouvem com paciência e com atenção, nossos irmãos, nossos queridos alunos, da polícia também, que estavam aqui, tentando vir acompanhando a pregação do Evangelho, que Deus abençoe, os amados também, não tem sido fácil trabalhar, essa é uma ocupação muito difícil, mas a gente tem que cumprir a lei, cumprir a lei, e nós, como o servo de Deus, temos que honrar as autoridades constituídas deste país. É assim que muitos romanos nos ensinam, né, honrar as autoridades constituídas deste país. Então é assim, queridos, que nós nos despedimos, agradecendo a Deus por tudo que Ele nos concedeu, nesta tarde vocês estejam de parabéns, e estejam de parabéns, que nós vamos, né, por acaso, né, que o Evangelho é pregado, nem por acaso que vocês estão aí, nos terminais, quem já passou, já ouviu a parcela, né, do Evangelho, e quem já está partindo para o seu mar, né, que Deus, né, que leva essas mensagens nos seus corações, façam dos seus corações um jardim, que nesse jardim possa ali começar a botar os frutos, né, do Espírito Santo de Deus, benignidade, paz, mansidão, temperança, fé, amor, e possa ali, mais na frente, ali, conduzir esses frutos, que vai nos levar aqui, a você, ao mais importante aqui na Terra, né, que é a salvação. É isso que é importante aqui na Terra. Como cantou a Zé de Paula, já louvava o Senhor no passado, como foi na vida dele no passado, ele dizia assim, A melhor coisa que eu já fiz, em toda a minha vida, salvo-me por um truque, em aceitar Jesus, sinceramente, foi a melhor coisa que eu já fiz. Como foi na vida do servo de Deus, como foi na vida dos cantantes aqui, do servo de Deus, que alabam, que cantam ao Senhor, eu pedi com a palavra do Deus, aqui, e aqui em Brasil, e em praça, praça do Viagra, em Pernambuco, e outros países também, que podem receber, né, essa bendição, com estas vidas, que Deus bendiga, e nós outros queridos. Estamos alegres e felizes por tudo que Deus nos concedeu aqui, nesta praça. É lançado o convite de salvação, que eu ouvi a pregação do Evangelho, e que Deus possa abençoar vocês, bendemente, e vocês possam se decidir, e a decisão do Evangelho, como é que acontece? É quando alguém confessa aqui, diante de Deus, diante dos homens, e muitas vezes, as pessoas se sentem todos constrangidas, de chegar aqui, diante do pegador. Mas, ali onde vocês moram, deve existir uma igreja, que pega, que Jesus salva, tudo e perto. E vocês possam examinar as escrituras sagradas, na igreja onde vocês vão fazer parte, possam examinar as escrituras sagradas, que existem ali, as escolas dominicais, para ensinar, as lições bíblicas, aqui na face da terra, e vocês ali, começam a crescer, na graça, e no conhecimento da palavra de Deus. É assim, que o Evangelho é pegado, é assim que o Evangelho é ensinado. Para que haja crescimento espiritual, e as pessoas não passem aqui, a quem eles diz, porque quem lê a palavra de Deus, examina as escrituras, não é enganado não, queridos, ninguém engana essas pessoas. Quem lê a palavra de Deus, quem examina as escrituras, não é enganado não. Passa aqui, um discernimento espiritual, na palavra de Deus, e não é enganado por heresia nenhuma, aqui na terra não. Não. Porque examina a escritura sagrada, e vocês ali, onde vocês moram, deve existir uma igreja, que pede que Jesus salva, com liberta, e que ensina ali, a palavra de Deus. E vocês ali, aprendam, o Evangelho, cresçam na graça, no conhecimento, do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É assim, que Deus nos ensina, para que nós cresçamos, aqui na face da terra, na sua palavra, cresçam na graça, no conhecimento da palavra de Deus. Significa o quê? que nós temos que ler a palavra de Deus. Todo dia, a poção, muito preciosa, da palavra de Deus, na minha vida. Glória seja dada, ao nome do Senhor. A poção preciosa, da palavra de Deus, queridos. Que ela nos edifica, nos faz crescer, na graça, no conhecimento. É assim, que o Evangelho é pegado. Mas, para honra e glória, do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nós nós temos o convite, os queridos, que estiverem, que estiverem constrangidos, de chegarem aqui, nós não querem, se decidirem aqui, mas ali onde vocês moram, tem uma igreja, que pega, né? Que Jesus saiba, com liberta, e pode ficar certo disso. Tem que haver o convite, de salvação, eu que pego, há bastante tempo. Se eu não falar, para vocês, desse convite de salvação, a minha pegação, não adiantou de nada, não valeu de nada. Não adianta, ficar subentendido, não, ficou subentendido. Alguém ouvir o Evangelho, vai se converter, porque ficou subentendido, não. Não é questão, de ficar subentendido, não, queridos. Eu tenho que pegar, e fazer o convite de salvação. Estou convidando a vocês, aqui nesta praça, a aceitarem a Jesus Cristo, como Salvador, de suas vidas. É lançado o convite de salvação. Eu vou dar uns 5 minutos, enquanto isso, eu vou louvar, com o Hino da Arpa Cristã, enquanto Deus está ali, falando aos seus corações, através do Espírito Santo de Deus, para que vocês assim, decidam que o Hino, em aceitar a Jesus Cristo. Vou louvar o Hino da Arpa Cristã, enquanto isso, estou esperando aqui, as suas decisões. o Hino da Arpa Cristã, entrando no meu coração, entrando no meu coração, que mudança em mim, fez o meu bom Jesus, que doeu, ao meu coração, o andar já pedido, Jesus me salvou, entrando no meu coração, nos pecados, nos pecados, se conta, seu sangue lavou, vindo ele, ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração, que mudança em mim, que mudança em mim, que mudança em mim, fez o meu bom Jesus, vindo ele, ao meu coração, e agora do céu, a certeza me deu, entrando no meu coração, seu espírito, seu espírito, seu impenhou, concebeu, vindo ele, a meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração, que mudança em mim, fez o meu bom Jesus, vindo ele, a meu coração, glória seja dada, o nome do Senhor, e assim queridos, que Deus, ele vos abençoe, realmente, esperamos assim, nessa canção terminar, e lançado convite e salvação, e os que, decidiram para Cristo, que a oportunidade, aqui neste momento, amém irmão, irmão, e que elas vão ser irmãs, 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 glória seja dada, e os que quiserem queridos, é lançado convite e salvação, aqui neste lugar, para honra e gola, no nome do Senhor, salva-nos a todos, que estamos alegres, felizes, porque cumprimos a nossa missão, aqui na terra, e a nossa missão, aqui na terra, é pegar o evangelho, para os queridos, que ainda não conhecem, ainda o evangelho, essa é a nossa missão, pegar o evangelho, temos aqui, saúde, temos disposição, e você também queridos, faça a mesma coisa, faça o evangelho, e o Senhor, pide pelo mundo, e pegar o evangelho, a toda criatura, e você cumprir, na ordenança do Senhor, você está fazendo, a vontade de Deus, aqui na terra, não é a vontade dos homens, não queridos, mas é a vontade de Deus, e não se derrubar, não, porque é um privilégio, pegar o evangelho, privilégio, não tem privilégio, maior que na face da terra, Deus poderia ter enviado, seus anjos, mas os anjos, não tiveram permissão, de pegar o evangelho, mas foi dada, aos homens, a ordenança, de pegar o evangelho, e de pelo mundo, e o evangelho, a toda a tua troca, aquele que tem, será salvo, e aquele que não tem, será condenado, estamos nos despedindo agora, para o regresso, do Senhor Salvador Jesus Cristo, que Deus, abençoe grandemente, seus queridos, vamos orar a Deus, agradecer a Ele, por tudo que Ele nos concedeu, que Deus, possa abençoar suas vidas, seja a infamidade, no seu lar, seja ali, não é, em uma libertação, que você precisa, no seu lar, no seu familiar, seja a infamidade ali, muito difícil aqui, pela medicina, mas Deus, o nome de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder, para curar, seja qual for a infamidade, que existe aqui, na face da terra, vamos orar ao Senhor, e pedindo a Ele, glória seja dada, no nome do Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que Deus amado, nós te agradecemos ao Senhor, por esse milagre, da salvação, Senhor, por ter enviado, o teu filho amado, Jesus Cristo, nesta terra, para nos salvar, Senhor, muito obrigado, meu Deus, por estarmos aqui, com saúde, com disposição, para pegar o Evangelho, e dizer a humanidade, que tu és o mesmo, ante hoje, e eternamente, tu não mudaste, tu continuas operando, milagre de salvação, de cura, de libertação, de libertação, do jovem, das drogas, meu Deus, é uma coisa de enfermidade, e o mal, que pela medicina, não tem mais esperança, Senhor, mas para ti, da tua palavra, diz que tu és o Deus, do impossível, Senhor, não tem nada, impossível, que tu não possas, fazer aqui na terra, e neste mesmo, pensamento, em que as pessoas, estão me acompanhando, na hora, só que, Deus pode chegar, no celular, não é fazer, não é dar uma, libertação, seja o seu filho, não é um das drogas, seja a sua filha, ali, mas Deus, é que liberta, Deus, é quem salva, através do seu filho, amado, Jesus Cristo, Ele tem esse poder, quando Jesus foi para o céu, Ele disse, todo poder foi me dado, no nome, que no céu, e na terra, esse nome, tem poder, queridos, o nome de Jesus, sem pronunciar, o nome de Jesus, Ele liberta, Ele salva, Ele cura, a mais terrível, enfermidade, que possa existir, aqui na face da terra, no seu lar, Ele liberta, e neste dia, nós estamos, comando a ti, Senhor, te pedindo, Senhor, eu a samba, Deus, como ensina a tua palavra, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se desviar, dos seus nossos caminhos, eu via dos céus, perdoar os seus pecados, e salva a sua terra, meu Deus, faz esse milagre, Senhor, através da ação, e nós buscamos a ti, reconhecemos, Senhor, que tu é que manda, Senhor, não sai na terra, Senhor, e se tu quiseres curar, e se tu quiseres libertar, essa vida, meu Deus, tu tem esse poder, Senhor, para fazer esse milagre, no teu nome, na autoridade, no teu nome, Senhor, nós te pedimos, meu Pai querido, nós te pedimos, em nome de Jesus, Amém. 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 Obrigado por assistir.